Que a alegria de Deus esteja em seu coração, meu irmão, minha irmã, nesse momento em que iniciamos essa pequena reflexão sobre o Evangelho. Cada dia a Palavra de Deus vai chegando para nós nesse pequeno momento de reflexão, que ela possa iluminar seu coração e sua vida. Hoje te convido a ouvir um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 20 a 26. Se a justiça de vocês não superar a justiça dos doutores da lei e fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antepassados? Não matem. Quem matar terá de responder no tribunal de Deus. Mas eu lhes digo, todo aquele que ficar com raiva do seu irmão terá de responder também no tribunal. Quem chamar seu irmão de imbecil será submetido ao tribunal. Quem o chamar de idiota terá de responder no fogo do inferno. Se você estiver levando sua oferenda ao altar e aí lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferenda aí diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Só depois vá fazer sua oferenda. Palavra da salvação. Essa palavra do evangelho também nos questiona muito, porque para Jesus o relacionamento entre as pessoas é algo muito sério. Por que Jesus trata com tanta seriedade o relacionamento entre nós? Porque a maior lei que ele nos ensinou foi do amor. E o amor nunca faz os outros de objeto, não é? Na nossa época é muito comum ver as pessoas como objeto. Usa e depois esquece. Não é assim. Então, os mestres da lei, os fariseus, eles não querem mudança nenhuma. São aliados do status quo, do governo de Roma. Então, eles não querem mudança naquele tipo de relacionamento que existia. Os romanos oprimiam todo mundo. Os chefes do povo oprimiam o povo. E no meio do povo, muita luta, divisão, né? E sofrimento. Jesus quer resgatar um relacionamento amigo, fraterno, onde as pessoas se querem bem. Porque para isso nós fomos criados. Não fomos criados para nos matarmos uns aos outros, fazendo guerra e todo tipo de discriminação. Quanta gente hoje tem que viver fugindo no mundo. Nunca houve tanta gente se deslocando por causa de guerra, perseguição de todo tipo, né? Nós vemos isso em vários lugares do mundo, né? As pessoas que se deslocam dos países da fome rumo aos países ricos. Muitos morrem no caminho, muros são construídos. Tudo isso mostra um relacionamento totalmente contrário ao que Deus deseja para nós. E nós, na nossa vida, nossos ambientes de trabalho, nossa família, como é o nosso relacionamento? Muita competição, não é verdade? E no meio das competições tem todo esse tipo de divisão e antipatia com as pessoas. Jesus não quer isso. Ele quer uma sociedade transformada pela justiça, pela fraternidade. O que ele quer é justiça e misericórdia. Então o preceito não matar, ele faz referência à não violência, né? A não violência. Porque você não mata o outro só com uma arma de fogo, com uma faca, mas de muitas maneiras você mata o outro, negando comida, né? Através de todo esse sistema que nós temos, quanta gente morre de fome. E essa morte por fome não é assim uma coisa inocente. É causada por uma programação, uma escolha na sociedade. Se escolhe acumular dinheiro, acumular bens e não matar a fome. Então isso daí exige muita mudança, muita conversão nos relacionamentos entre nós, porque as pessoas não podem ser consideradas número, ser descartáveis, né? O Papa Francisco fala muito isso, né? Nós globalizamos, né? A sociedade é globalizada na tecnologia e em muitas coisas, mas não globalizou a solidariedade. Por isso o apelo do Evangelho, para que nós nos convertamos. Porque do contrário, a violência só vai crescer cada vez mais. Aumenta a riqueza, aumenta a facilidade para viver comodamente, mas vai aumentar o desespero também, provocado pela violência. É uma advertência e nós devemos pensar nisto. Meus amigos e amigas, isso não deve nos deixar tristes, deve nos deixar alegres, porque estamos sendo advertidos em tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, dê paz ao seu coração e, sobretudo, esperança de construirmos um mundo melhor com os ensinamentos de Jesus. Te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique em paz, fique com Deus. Amém.